Vamos ver agora como foi o dia de campanha dos dois candidatos mais bem posicionados na corrida pelo governo do estado do Piauí. O candidato Rafael Fonteles do PT foi hoje à cidade de Amarante. Encaminhada pela cidade, ele fez corpo a corpo com os eleitores e reforçou o pedido de votos. Começando nossa quinta-feira aqui em Amarante, terra dos poetas, do autor do nosso hino, e aqui conversando com o povo, fazendo o que a gente gosta, caminhando, conversando com as pessoas, falando de futuro e pedindo voto. Já o candidato Silvio Mendes do União Brasil caminhou pelo bairro Promorar na zona sul de Teresina, mas reforçou a importância de visitar todos os municípios do estado. Já andamos em quase todo o Piauí, são 210 municípios, agora amanhã iremos à União, depois da região sul, Pico, Jaipós, Fronteiras, Floriano. Temos andado onde tiver um piauiense, a gente vai ao encontro dele, dizer que é o Piauí que nós queremos.